Olá pessoal, você conhece o durian, uma das frutas mais polêmicas do mundo, tanto em sabor quanto em iodô é uma espécie bastante saborosa, mas também bastante fedorenta e hoje pessoal, você vai conhecer um pouco sobre o durian essa fruta pode ser pessoal, servida crua ou cozida, e é uma verdadeira delícia pessoal, é considerado também na Ásia o rei das frutas, pertencente pessoal, a família Malváciar o durian é originário da Tailândia, das Filipinas e de todo o continente asiático essa fruta é popularmente conhecida lá e amplamente produzida pelos asiáticos e se tornou uma febre essa fruta lá pessoal, em algum lugar pessoal, na Ásia tá, o durian foi proibido em algum lugar público de ser consumido, tá pessoal, por que? pelo seu mau cheiro pessoal é uma fruta bastante gostosa e saborosa, tive a chance também de prová-la né, mas assim é uma fruta também bastante fedorenta então esse mau cheiro incomoda tanto lugar fechado e lugar público que o pessoal lá na Ásia e em alguns lugares públicos tá proibido de consumir essa fruta em local público tá pessoal essa fruta pessoal é bastante consumida tá, pelos asiáticos, na Malásia, na Tailândia tá pessoal em Bangkok e em vários outros cantos da Ásia tá mas não é só consumida a sua polpa tá pessoal lá, o pessoal usa muito na medicina as suas cascas, as suas folhas tá e toda a origem da planta eles usam e extrai benefícios dela tá pessoal, o durian ele gosta de clima tropical tá, ouvindo países tropical, ele gosta de clima tropical e se dá muito bem aqui no Brasil tá, tanto é que em alguns cantos da Bahia tá sendo produzido em larga escala essa espécie de fruta tá pessoal então pessoal, esse é o rei das frutas tá, o durian se gostou deixa o like tá, se inscreva no nosso canal se for novo aqui, ative o sininho e notificações Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo